Aí galera, eu sou o Cláudio aqui de Contagem, Minas Gerais, sou um novo assinante do portal do Fejuca e fiquei conhecendo o portal através do Instagram do Fejuca, que eu já sigo e vi lá a promoção, entrei, gostei demais, está me ajudando muito na dificuldade que eu tenho aqui de ritmos e batidas, principalmente, porque eu já toco violão um tempinho, mas o que eu aprendi, eu aprendi sozinho então essa dificuldade eu tenho e está me ajudando demais, e é um portal muito bacana eu espero que essa promoção tenha atraído bastante gente também, porque assim como eu acho que muita gente gostou aí do portal, do conteúdo principalmente, que é um conteúdo muito bacana e bora evoluir, abraço!